A deputada Joyce Hasselman protocolou há pouco uma proposta de emenda à Constituição que institui a possibilidade de impedimento de um presidente da República na hipótese de incapacidade mental. Ô Vitor, eu acompanho o Congresso Nacional há um bom tempo e aprendi a respeitar todos os processos, toda a tramitação, nem gosto dessa palavra tramitação porque ela é técnica demais, né? E todos os projetos apresentados e votados como um ritual e um ritual sagrado da democracia. Acho que deputados que apresentam leis ridículas deviam receber uma suspensão. E existem, viu? Esta é uma ideia esquisita, mas se aprovada devia valer também para a Câmara dos Deputados, né? Quem sabe a autora do projeto não perderia também o mandato. É isso, Zé. É leis bizarras, né? A gente, infelizmente, a gente tem que achar cômico porque, na verdade, é trágico, né? Perder tempo com isso, tanta coisa acontecendo. A gente tem que ficar em cima, porque senão atrocidades como essa aí, dentro de uma pandemia, com tanta coisa importante para a gente discutir, para a gente resolver, insegurança jurídica, impeachment de ministros do STF, projetos econômicos, reformas. E a gente está discutindo aí vingancinhas políticas dentro do Congresso. Está rodando um vídeo agora da deputada Joyce Hasselman aí, com uma cobra também, e falando de cobras na política. Eu acho que é o tipo de vídeo, assim, desnecessário. Mas olha, para quem lida com cobras, como gente que mentiu para a população brasileira, que ia lutar contra a corrupção, e virou bolsonarista corrupto, defensor de corrupto. Ah, o que é uma cobrinha, né? Pelo menos você sabe do que essas são capazes. As outras a gente nunca sabe. E agora os resultados da nossa enquete desta segunda-feira. Hoje nós perguntamos, você é favorável à PEC que permitiria o afastamento de um presidente da República por incapacidade mental? Sim ou não? Foi a proposta apresentada pela deputada Joyce Hasselman. 7.480 pessoas responderam à nossa enquete. 94,5% não apoiam essa iniciativa, não são favoráveis a essa PEC. O restante, 5,5%, são favoráveis. Obrigado a todos pela participação. O que você quer na política agora, assim, você foi sonhando topzera? Olha... É governo? Presida? Presida, você pensa nisso assim? É uma longa eleição. Com toda a ser vereadora. Você gostaria de ser presidente? Não, eu vou ser presidente. Vai demorar, mas eu vou ser presidente. Vamos ver na próxima eleição. Tchau. Tchau. Tchau.